Da série, carro abandonado Mais um abandonado aqui Isso aqui é uma É uma perua Mondel Ford Mondel Abandonado aqui Daqueles que Misericórdia, ninguém Ninguém restaura Tá novo, hein O chiquinha tá novo Aí, ó Novinho em folha Perua aí, né Coitadinho Coitadinho do bichinho Tá aqui Abandonado Abandonado Coitado Esse daqui, eu acho que O futuro dele É o asilo das O asilo das peruas Esse aqui não tem mais solução, não Ó Dez Aqui a única O único futuro Dessa peruazinha aqui É o asilo das peruas Aqui tem uma pá já Pra enterrar ele, né Desfinado aqui Então essa Esse Mondel que peru Aqui vai Vai pro asilo, né Ninguém quer Ninguém quer restaurar o bichinho Tá novinho em folha Até o sinaleiro Lateral daqui Novinho Mas é isso aí Tudo tem um fim Tudo tem um fim Cobri o que o zóio dele aqui, né Que eu acabei descobrindo Cobri aqui Eu pensei que era uma areia Mas quando eu vi de lado aqui É um Ford Mondel Perua Coitadinho do bichinho Esse daqui O destino dele é o asilo Asilo dos peruas E a pá já tá aqui Pra enterrar ele já Coitado Coitado do bichinho Coitado do bichinho